Bom, e falando sobre o Natal, muita gente aqui da região decidiu passar o feriado na praia. E não poderia ter sido uma escolha melhor, viu? Em Caraguatatuba fez sol o dia todo, bastante calor e os turistas se esbaldaram. O dia de sol e calor na praia foi um presentão de Natal para essa família de Sumaré, interior de São Paulo. É bom demais, tá muito gostoso, o sol tá ajudando muito. Não esperava tanto, tá uma delícia. Mas Pedro ficou só na vontade. Com o braço engessado, ele não pôde mergulhar. Teve que achar outra diversão. Jogando a raquetinha. Até quem mora no litoral comemorou o sol, que há muito tempo não brilhava assim em um feriado. Tava difícil, só tava chovendo todos os dias, pelo menos agora no feriadão prolongado, né? Deu pra aproveitar bastante o sol hoje. Agora começou o verão. No início da tarde, o termômetro marcava 34 graus em Caraguá. O melhor lugar era mesmo na água, que para Antony estava perfeita. Nadou com quem? É, com meu primo, com meu pai e um pouquinho com a minha mãe. E essas ondas, não são muito fortes, não? Ah, são muitas. Cada vez ficava mais grande e cada vez me engolia. A praia deve ficar mais cheia até o fim de semana. Só Caraguatatuba, segundo a prefeitura, deve receber 500 mil pessoas para passagem de ano. Com o aumento no número de banhistas, cresce a preocupação dos bombeiros. O efetivo de guarda-vidas foi reforçado nas praias. 120 homens estão fazendo a segurança dos turistas no litoral norte. O tenente do Salva-Mar recomenda aos banhistas sempre consultar os guarda-vidas sobre o melhor lugar para mergulho. E mesmo em uma praia sem correnteza, como a Martim de Sá, é bom ter um comportamento seguro. Qualquer praia requer um cuidado especial, né? Respeite a sinalização, não abuse do mar, não vá muito para o fundo se não souber nadar. Evite o consumo excessivo de bebida alcoólica, ingestão excessiva de alimentação, ficar exposto em demasia ao sol, corre o risco de insolação, pode vir a passar mal, né? Então, essas principais dicas a gente tem que passar para o turista.